Eita puta louça, estou na última Mãe, mãe Oi, Chuchu, que susto Não tem nenhum dever, eu posso brincar na casa da menininha? Tá, pode? Juízo, hein filha, cuidado, dá um beijo aqui na mamãe Tchau Tchau, Chuchu, Chuchu, filho Pelo amor de Deus, minha filha, não esquece de tudo que aconteceu Tá, tá bom, mãe Você não vai falar com nenhum estranho, não vai aceitar nenhum presente doce, nada Tchau, mãe Meu coração fica apertado Mas, acho que é coisa da minha cabeça, né? Tomei neurótica Eu acho que depois de tudo que a Juju passou Aquela maluca Levar a Juju pra casa dela Ela entrar no carro daquela tal de Micaela Eu acho que ela aprendeu, né? Foi tanto sofrimento, tanto susto Eu acho que ela aprendeu Ah, ela foi só pra casa da amiguinha mesmo Ah, não é nada, não Tem que confiar na minha filha também, né? Sinal lavando a minha louça aqui Meu Deus, uma mariposa preta Eu já tô com um sentimento tão ruim com esse bicho lagorento Sinal de mau agoro Ai, meu Deus Não é nada, né, gente? É coisa de pessoa supersticiosa, né? Ignorância, achar que um bichinho traz má sorte É só um bichinho, né, bichinho? Você não é só um bichinho? Ai, tomara que a Juju volte logo Meu Deus Eu não esqueci daquela menina Chata demais Mentirosa demais Eu duvido que ela aprendeu Aprendeu nada Quem mente uma vez, mente duas, mente dez Uma cara de mentirosa que ela tem Aprendeu Já sei Eu vou procurar ela Vou ficar vigiando ela Vou ficar sondando Escutando E quando eu encontrar uma fraqueza Eu pego ela de jeito Mãe! 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 O que foi, menina? O que aconteceu? Alguma coisa? Não, né? Eu quero ser modelo É o meu sonho Hã? Eu quero ser modelo A minha amiga tá Ela tá fazendo o teste pra ser modelo Ela tá indo nas agências Ela vai fazer propaganda de TV Eu quero ser modelo Filha, ser modelo? Não é assim Tinha uma hora pra ela Não, por favor! Mãe! Eu tenho tanto talento Eu nasci pra ser modelo Olha eu! Vem cá, filha Deixa eu te explicar uma coisa Olha só Pra ser modelo A gente tem que procurar uma agência Série A gente procura A gente tem que procurar uma agência de confiança Com profissionais sérios E fora isso também A mamãe tem que juntar um dinheiro Porque chega lá Logo vem com um book Que é caro E quando a mamãe te dá dinheiro A mamãe promete que leva você pra fazer o seu book Tá? Jura? Vai demorar? Vai demorar? Não sei Mas não esquece Não é em qualquer agência Com qualquer pessoa Porque tá assim de gente mal intencionada Que se aproveita do sonho das pessoas Pra levar as pessoas pra lugares ruins Pra fazer coisas horríveis com as pessoas Nossa, minha amiga Parece que tá uma agência muito boa A gente pode procurar na internet Agência Não, depois eu converso com a mãe dela Então assim que a mamãe tiver dinheiro A mamãe te leva Mas, ó Eu quero que você escute Não pode se deixar influenciar Por qualquer convite Por qualquer pessoa que apareça Te fazendo propostas lindas e maravilhosas Que você vai ser uma estrela Uma modelo As coisas não são tão fáceis assim Tá bom, Juju? Tá bom, mãe Então, mamãe tá cheia de coisa pra fazer Tá, eu vou lá continuar brincando com a minha amiga E eu vou dar a notícia Que talvez eu faça um book Tá bom Uhul Tchau Tchau Tem muita gente que se aproveita Dos sonhos das pessoas E oferecem coisas super legais Caminhos fáceis E é tudo uma mentira E leva pessoas pra coisas muito arriscadas Então a gente tem que ter muito cuidado com isso Ai, Juju E dessa vez ela não vai escapar, não Aquela pirralha não é mais esperta do que a Micaela Tem que nascer de novo Eu vou atrás dela agora mesmo Mentirosinha Chata E burra Só que como eu sou muito mais esperta do que ela É claro que eu não vou assim, né? Porque ela deve estar com a minha cara na frente dos olhos dela Ela deve sonhar comigo Afinal de contas tem pouco tempo Mas olha, sou muito esperta Esse aqui não é o meu cabelo mesmo Eu tenho um monte de disfarce Olha essa peruca aqui, hein? Vou colocar essa peruca Um vestido diferente E vou atrás da Juju Estão com peninha dela? Vocês não sabem o que vai acontecer E aí? A Tia Micaela ficou bonita? Linda, né? Será que aquela chata Vai me achar parecida com aquela de cabelo curtinho? Ou nem vai reparar Vamos ver o que ela anda aprontando Ai, adorei esse cabelo Vou lá Cadê a pirralha? Juju Juju Será o que ela está aprontando, hein? Mas eu pego um deslize dela Uma fraqueza Alguma coisa que ela esteja querendo E, ó Pego ela de jeito E dessa vez ela não escapa Ih, tá vindo lá Tá vindo doida Ih, deixa eu me esconder É você, é modelo É você, é modelo Uh! Tô tão feliz É você, é modelo É você O que? Modelo Aquela tampinha Mais fácil do que roubar doce de bebê De criancinha Eu vou chegar pra ela E vou oferecer o sonho dela Assim, nas mãos dela Eu vou falar Que ela vai ser modelo Que ela é linda Que ela é maravilhosa Que ela tem o perfil Que eu estou procurando E que eu tenho um comercial Pra ela estrela Tá no papo Mais fácil do que eu imaginei Deixa eu ir lá atrás dela Tomara que ela não se lembre de mim, né? Mas vai lembrar nada Vai ficar doida E nem vai reparar em mim Deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Tô bem, tô bem Ela tá ali, ó Na casa da amiguinha Quando ela sair Eu vou estar aqui esperando E vou falar Menina Nossa, como você é linda Nossa, você é É a menina que eu estou procurando Pra estrelar o meu comercial de TV Você quer ser modelo? Vamos ver Tá vindo, tá vindo, tá vindo Cara de boazinha Cara de boazinha Menina Oi Eu não posso falar de estranhos Não posso Menina É que eu tenho um convite pra te fazer Que eu sou de uma agência de modelos Chega aqui Vem cá Nossa Nossa, como você é linda É Linda? Você tinha o que sonho em ser modelo? Atriz? Alguma coisa assim? Já É o meu sonho É o seu sonho? Então você está diante da sua fada madrinha Que vai realizar os seus sonhos Porque eu estou A minha mãe não deixa eu falar com estranhos Eu já Ah, sua mãe está super certa Mas, olha Eu não sou estranha Eu sou uma profissional muito séria Você me parece familiar Ah, impressão sua Eu estou te Eu estou te reconhecendo Você parece familiar Ah, você deve me reconhecer mesmo Porque eu já fiz Muitos comerciais Eu sou uma modelo Muito famosa Você não está vendo como eu sou linda? Qual é o seu nome? O meu nome é Milena Prazer Mas então Eu estou aqui Eu sou olheira Eu caço talentos E eu estava aqui Procurando menina Uma menina linda Pra estrelar o meu comercial Eu nunca tive nenhum comercial estranho Eu sempre estou vendo TV Ah, mas é porque eu mudo muito Esse é o meu mais novo visual E você é a menina que eu procurava Que cabelos lindos Eu sou bonita Que menina maravilhosa Que sorriso Nossa, você quer ser modelo? Quero Eu podia até chamar minha amiga Eu também quero ser Não, mas eu estou precisando de uma menina com seu perfil E olha Você Eu vou deixar o meu cartão com você A minha mãe não deixa eu falar com estranhos Não, mas eu não sou estranha Eu vou conversar com ela Porque ela está sem dinheiro Mas a gente vai procurar na internet Não, não precisa de nenhum dinheiro Você já foi escolhida E você vai ser protagonista do meu comercial E você vai ser muito famosa Protagonista Sim, porque você nasceu pra brilhar Eu tenho que ir, moça Tchau Ei, menina Menina Olha, me liga Me adiciona no WhatsApp Minha estrela Não se enxerga não, né? Uma nanica Chata Feia Querendo ser modelo Só tinha Milena mesmo Pra realizar o sonho dela Mas ela me paga Tá fácil Aposto Que vai me ligar E que vai mentir pra mãe Porque é mentirosa Juju Oi, mãe O que foi? Tá com uma cara? Me deixa Não, você vai me levar na agência de modelo? Ô, Juju Eu já te expliquei Que essas coisas já são assim De uma hora pra outra Minha filha Não é porque que esse modelo Não tem Essas coisas não são assim De uma hora pra outra Nem eu tenho dinheiro pra book Pra esse monte de coisa agora Já conversei com ela Juju Volta aqui Poxa, pra minha mãe Tudo é difícil Ela acha que Todas as pessoas no mundo São mal intencionadas Eu não posso fazer nada E tudo é dificuldade Ela não enxerga o meu talento Eu nasci pra esse modelo Já a Milena Ai, ela enxergou o meu talento Ela é linda E ainda Ela falou que eu Sou Eu sou o perfil perfeito Pro comercial dela E eu vou ser a protagonista A principal Nossa E pra ela Tudo é fácil E vai ser de graça Não vai ter custo nenhum E eu vou ficar famosa Ai, que sonho Ser famosa Na TV Ser modelo Mas depois de tudo Que eu passei com a Micaela Ai Por que você tá assim comigo Tão diferente Olha Fica quieta Você não queria conhecer minha casa? Minha casa é aqui Ai Não Eu tenho que contar pra minha mãe Vamos Mãe Oi, Juju Eu preciso te contar uma coisa Que aconteceu hoje Ih, parece que foi uma coisa boa Você tá feliz, né? O que é, Juju? Eu falei que ela ia falar com os trans Assim, na rua Mas eu tava voltando A casa da minha amiga E eu encontrei uma artista da TV Uma artista? A quem? A Lilena Lilena? É uma modelo famosa Que faz comercial na TV Eu achei uma familiar Eu acho que eu já vi Mas você não ficou de conversa Com artista nenhuma não, né? Não Mas ela era muito simpática E muito bonita Da TV É? Essa gente da TV É toda trabalhada E ela me falou Que eu era perfeita Com o comercial dela Eu ia ser protagonista Que conversa é essa, Juliana? Você me chamou de Juliana? Eu te chamei de Juliana E agora? Você não está me dizendo Que conversou estranho Eu não conversei Ela não é uma estranha Ela é uma artista da TV Todo mundo fica correndo Atrás dela Os paparazzi Ah, me dá falta E daí? Fala, fala, fala O que que houve? O que que tá acontecendo? Ela me deu uma proposta De fazer um comercial Eu ia ser muito famosa Não precisa de book Não precisa de gasto Eu sou o perfil Do comercial dela Eu não tô acreditando O que que eu te falei, Juliana? Eu te falei Que essas coisas Não são tão fáceis assim Mas olha Eu sou o perfil Eu vou ser protagonista Eu sou uma estrela Ela falou que eu sou linda Olha Eu nunca escutei falar Dessa mulher Cadê um cartão? Aqui ela me deu um cartão Me dá Me dá Eu vou checar isso Mas não tem que acreditar Que nada é fácil Assim Ela me chamou de linda Ela falou que eu sou o perfil Do comercial dela Juju É assim que as pessoas Enganam as pessoas Se aproveitam dos sonhos Da pessoa Pra levar por caminhos Muito perigosos Mas você falou que eu nunca Eu tenho que correr Eu tava correndo dela Eu tava correndo dela Mas eu ia correndo Caminho contrário E fui assim Correndo Foi o meu sonho Ela não é fada madrinha Ela não é fada madrinha nenhuma Ela é linda Eu estou muito desconfiada Dessa mulher Eu sempre te falei Que a gente tem que acreditar Nos nossos sonhos Correndo nos nossos sonhos Mas pra realizar um sonho A gente tem que trabalhar Não é fácil assim E eu tô achando Isso tudo muito estranho Olha Você vai me prometer Agora que você não vai Mais olhar pra cara Dessa mulher Mas é uma chance de ouro Já pro seu quarto Juju Já pro seu quarto Essa menina Parece que não aprendeu Mas o que fazer É só me cria confusão Ai que droga Eu tô no prato É tão bom A mamãe não vai ligar pra ela Eu sabia Mas eu vou Ai 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 Tô vendo a hora Que esse telefone aqui Vai aparecer uma mensagem Da Juju Dizendo que aceita Aposto que deve estar Uma briga da mãe dela Com ela E o que que ela vai decidir Depois que a mãe disser Que não menina Você não pode Ficar falando que eu estranho É pessoa malvada Você promete pra mamãe Eu aposto que ela Vai ter a brilhante ideia De mentir pra mãe Mãe Daqui a pouco Esse telefone vai tocar Quer ver A mamãe tá indo Correndo Pegar uma conta no banco Sua avó tá lá no quarto Tá Tá bom Tá bom Ó Se comporta Sua avó já é idosa Não vai criar confusão aí não Tá bom Tá tchau mãe Tchau Fica com Deus Mãe Você acha da gente Sempre seguir os nossos sonhos Sempre correr em frente Até conseguir? Sempre Nunca desistir dos nossos sonhos Isso que a sua mãe te ensina Desde que você era pequenininha Lutar Fazer o impossível Sim Com responsabilidade Tá Então tchau Tchau Cuidado aí filho Ela falou que eu posso correr Todas as suas sonhos E fazer o impossível Então é isso que eu vou fazer Tô correndo Mas é isso que dá Mentir é uma coisa muito feia A tia Milena que está dizendo Crianças que mentem por seus responsáveis Estão correndo risco de acontecer coisas horríveis Não pode mentir pra mãe Mas ela não aprende né Então Daqui a pouco vai chegar a mensagem dela Será que tá demorando? Vou aproveitar que a minha mãe saiu Pra adicionar a Milena aqui nos meus contatos Deixa eu ver Nossa ela tá online Vou mandar um oi pra ela Oi Ai eu não respondi Chegou Chegou a mensagem dela Deixa eu ver o que ela escreveu Oi 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 Tá louca Deixa eu responder Vou mandar uma mensagem de voz Pra bobinha Vamos lá Tá gravando o áudio Nossa Ela é tão bonita nessa foto Foto de perfil dela Como ela é bonita A Milena Oi Juju Aqui é a Milena Sua fada madrinha Juju Você precisa vir aqui na agência Gravar o áudio Gravar o áudio Gravar o seu comercial Porque tem outras meninas que estão loucas pra pegar a sua vaga Juju Enviou Deixa eu ouvir Oi Juju Aqui é a Milena Sua fada madrinha Juju Juju Você precisa vir aqui na agência Gravar o seu comercial Porque tem outras meninas que estão loucas pra pegar a sua vaga Juju Eu imagino Não deve ser muita menina louca Eu vou falar que eu vou mandar um motorista buscar A Juju em casa Ela vai ficar louca Quer ver? Juju Eu posso mandar um motorista te buscar aí E te trazer aqui Você grava E dentro de poucos dias Você vai ser conhecida e famosa Em todo lugar E aí? Vai vir? Ela tá gravando outro áudio Mas como eu posso Se a minha mãe nem tá aqui em casa E ela nem gostou da ideia O que que eu vou fazer? Ah, outro áudio Juju Eu posso mandar um motorista te buscar aí Que luxo E te trazer aqui Você grava E dentro de poucos dias Você vai ser conhecida e famosa Em todo lugar E aí? Vai vir? E eu já tomei todos os cuidados Porque eu vi a mocorunga da mãe dela Saindo Ela tá sozinha em casa Aí ela vai falar Já sei até o que que ela vai falar Ela vai falar Que precisa ir com a mãe Mas eu já sei que a mãe dela saiu Eu vou falar que ela tem que vir correndo E ó Eu até queria ir Mas eu não vou ter que escrever Que a minha mãe não tá Minha mãe não está Não posso ir Mas eu não posso andar com um motorista Que eu nem conheço É perigoso Vou ter que escrever Minha mãe não está Não vou poder ir Tô tão triste Mandei um monte de carinha triste Ah Tava tão perto do meu sonho ser realizado Ai Juju Que pena Tem que ser hoje Porque senão você vai perder o comercial Infelizmente Fica doidinha Ela tá gravando o áudio Deixa eu ver Ai Juju Que pena Tem que ser hoje Porque senão você vai perder o comercial Infelizmente Perder o comercial Tem que ser hoje Meu Deus Então eu já tava tudo programado Ela só tava procurando a menina perfeita E só eu Mas eu não posso ir com um motorista E a minha mãe não tá Poxa Mandou uma carinha chorando Eu vou falar que vou mandar o motorista na casa de outra menina Ai ela vai aceitar Quer ver? Olha só Ai que pena Juju Que pena que o seu sonho vai pra outra menina Então foi um prazer te conhecer E eu vou mandar o motorista na casa da outra menina Agora Então tchau Juju Mais um áudio Será que ela mandou? Ai que pena Juju Que pena que o seu sonho vai pra outra menina Então foi um prazer te conhecer E eu vou mandar o motorista na casa da outra menina Outra menina não Tchau Juju Isso não vai ficar assim Outra menina não Ela vai responder Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Essa é vaga minha E ninguém Mas ninguém E nenhuma outra menina Vai tirar de mim Porque eu sou a menina escolhida Eu sou a menina perfeita Eu não vou deixar em ninguém Ai Eu tenho que mandar antes que ela saia Ai Pera aí Eu vou Viu gente? Aceitou Pera aí Pera aí Pera aí Eu vou Eu vou Deixa eu mandar aquelas carinhas felizes Eu vou Um monte de eu vou Então Falar pro motorista pra ir buscar Ué Como ela sabia meu nome Ela me chamou de Juju Mas eu nem falei meu nome pra ela Ha Ela deve te ter visto nos contatos Eu devo te ter falado Eu sou tão esquecida Vou escrever um bilhete pra minha mãe Eu tenho certeza que quando ela ler Ela vai se orgulhar de mim E vai ficar feliz A vovó tá dormindo Ela nem vai perceber Então vamos lá O que que eu escrevo De Juju Juju Terminei Agora eu tenho que ir Eu vou assim mesmo Porque ela falou que lá tem look Maquiagem E vamos introduzir lá Ali Oi Você é o motorista das agências Está Sou eu mesmo Você é a estrela do comercial Sim, sim Eu sou a protagonista É a Milena Né Que É Dona Milena Juju Filha Juliana Cadê essa menina Mãe Ué Parece que saiu todo mundo Ai Que sede Pegar uma água Nossa Juliana Juju Ué Um bilhete Um bilhete De Juju Para a mamãe Não De Juju Para a mamãe Oi mamãe Lembra quando você disse Que eu tinha que correr Atrás dos meus sonhos Então Vou fazer o comercial Te amo Juju Estrela da TV Não pode ser Isso Isso só pode ser um pesadelo Eu não acredito Não Não Isso não está acontecendo Juju Juju Minha filha Cadê a Juju Pera aí O bilhete A Juju O cartão Cadê o cartão Cadê o cartão Onde que ela botou Esse cartão Lá fora Tá lá fora Cartão Onde que ela deixou O cartão O cartão Deve ter alguma coisa Aqui na internet Agência Estar Agência Estar Meu Deus São um grupo De golpistas Meu Deus Meu Deus A minha filha Está correndo risco Eu preciso Estar atrás dela Calma Eu já passei por isso Eu vou encontrar A minha filha Eu vou atrás dela Não pode ser muito longe daqui Eu não fiquei tanto tempo Assim na rua Eu vou atrás dela Deixa eu levar Esse cartão Está preparada para bilhar menina Já nasci pronta Já nasci pronta Me conta mais Vocês já fizeram comerciais Com quantas meninas Várias Como foi Todas meninas famosas Da TV A gente que faz os comerciais Nossa Eu nem sabia Parabéns para vocês É longe? Um pouquinho Ah tá Eu nunca ouvi falar De agências Estar É a mais famosa Que tem na cidade Nossa Nossa Eu estou desatualizada Lena Já estou com a menina Já aqui Já está comigo Pode deixar Que a gente já está chegando Daqui a pouco A gente chega Nossa Eu conheço Essa risada De algum lugar Meu Deus Eu estou com a polade Ai Que mau pressentimento Ué Eu conheço Essa ladeira Eu acho que Eu já vim aqui Alguma vez Nossa Sua casa é longe A gente está subindo É Minha casa É bem escondida Que estranho Ela não tem bons pensamentos Nessa ladeira Não Ai Meu Deus Eu quero voltar Moço Desisti Eu não estou pronta Aquilo dá para descer Não menina Dá sim Moço Eu tenho que fazer xixi Ai Está muito apertada Eu vou fazer xixi Aqui eu estou vendo Que está tudo limpinho Vai sujar Ai Estou muito apertada Para fazer xixi Xixi Xai Eu quero fazer xixi Tá bom menina Vai fazer xixi Tá Já volto Não sai não Não pode sair aqui não Menina Essa menina Foi fazer xixi Oi Miquela Então Ela foi fazer xixi Aqui O que Seu idiota Você deixou essa garota Fazer xixi Ela está te enganando Ela vai fugir Vai atrás dela Vai atrás dela Vai atrás dela Tonto Acredito que saí Numa rodilha De novo De novo Eu tenho que fugir Ai 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 eu tenho que fugir Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Minha filha, onde está minha filha? Moço, 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 você ouviu uma garotinha pequenininha assim, de cabelão? Você ouviu? É minha filha que está sumida. Não, não, vi não. Não, 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 não. Vamos embora, vamos embora. Por que você fez isso de novo? Você tem uma longa conversa comigo. Vamos embora, rápido. Espera, Juju. Eu quero saber de tudo. Por que você mentiu de novo? Antes que ele ache gente. Ele quem? Espera, Juju. Juliana, quero que você me explique quando que você vai aprender, menina. Já no baixo que você passou com aquela maluca daquela Micaela, você caiu em outra, perigosa. Você está colocando a sua vida em risco. Você não vai aprender nunca que não pode falar com estranho, que não pode aceitar propostas, caminhos, atalhos, coisas que pareçam fáceis. As coisas na vida não são fáceis. Você nunca vai fazer nada para eu ser modelo. Eu vou fazer. A gente vai procurar um profissional sério, uma agência séria. Mas você não pode acreditar em quem torna um sonho realizado muito facilmente, em contos de fadas, porque eles não existem. Juju, a gente para conseguir as coisas, a gente tem que batalhar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar cercado de pessoas sérias. Não é acreditar na conversa de qualquer um. Desculpa, mas eu consegui fugir, eu consegui despistar. Mas será que você não entende que uma hora dessas você pode colocar a sua vida em risco? Eu sei. Desculpa, mãe. Tem pessoas, muitas pessoas malvadas por aí, que se aproveitam dos sonhos, da ingenuidade, dos desejos das pessoas para enganarem. Será que você aprendeu, Juliana? Aprendi. Desculpa. Juliana, eu estou perdendo a confiança em você, minha filha. Mentira, pequena, grande, mentira. Será quando eu vou poder confiar em você? E você tem que agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus e você está bem. Me dá um abraço, filha. Eu pensei que eu nunca mais ia te ver. Eu não esqueci daquela menina. Menina mentirosa, chata! De braba, Fran. Sem gasto, sem burro Que conversa é essa? Juliana Juliana Mãe, quando fala o nome todo é porque tá com muita raiva, né? Erro de gravação Seu nome é Juliana Não Oi minha estrela Aqui quem fala é Micaela Sua fada madrinha Não, não E Helena, que é roxegravação É roxegravação, mãe Calma aí, apaga Não Não Isso não tá acontecendo de novo Respira A Juju não fez isso Ela não caiu Eu tô chegando no espalho De novo, de novo Parou E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Tchau Beijinho doce Beijo no coração e Tchau, tchau 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 Tchau